Esse caso, gente, já foi ontem também, no dia 24, durante o dia de domingo, foi por volta de meio-dia. As equipes foram informadas que havia dado entrada também lá na unidade de pronto-atendimento uma vítima com ferimentos provenientes de facadas, duas facadas no abdômen. Em contato com essa vítima de 23 anos, a vítima relatou que estava na sua residência no bairro Santa Helena por volta de meio-dia, momento em que ele foi surpreendido por dois indivíduos que adentraram lá na residência, sendo que um deles efetuou uma facada no abdômen dessa vítima. Posteriormente, ele sentiu que foi golpeado novamente por golpe de faca e ele ainda conseguiu fugir. A vítima fugiu, pulou o muro da residência da vizinha, conseguiu sair correndo ali, ainda sentindo fortes dores, mas conseguiu pedir ajuda e acabou sendo socorrida. Diante do levantamento de informações, de características repassadas pela população, também pela vítima, a polícia militar iniciou o rastreamento desses autores e conseguiu localizar e prender um dos autores, um indivíduo de 35 anos que estava envolvido nesse crime. A PM segue em diligências para poder localizar o segundo autor, o segundo envolvido nessa tentativa de homicídio lá da cidade de Caputira.